Uma idosa que morreu atropelada na manhã desta quinta em Ipatinga. O acidente foi registrado no bairro Bom Jardim. Maria Dilza, de 82 anos, foi atropelada por este caminhão no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. De acordo com a polícia militar, o motorista do veículo havia acabado de fazer um descarregamento na região. A princípio o rapaz descarregou o caminhão, estava vindo pela Margarida, segundo ele até bastante devagar, e percebeu um vulto do lado direito, mas não deu para ele ver se estava na calçada ou beirando a guia, beirando o meio-fio. E infelizmente sentiu que o caminhão balançou e desceu para ver o que era, acabou atropelando a senhora. A perícia da polícia civil esteve no local e em seguida liberou o corpo para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. A idosa de 82 anos é moradora do bairro e caminhava por esta rua. E quando exatamente neste ponto, ela teria tentado fazer uma travessia, quando foi atropelada pelo caminhão e morreu no local. Na rua onde aconteceu o atropelamento, existe uma faixa de pedestres que fica a cerca de 30 metros do local exato do acidente. A polícia lembra que o trânsito na localidade é intenso e por isso é preciso bastante atenção para garantir uma travessia mais segura. Utilizem a faixa de pedestres, não deixem de utilizar a faixa de pedestres. Ah, é um pouco distante de onde eu vou, mas é melhor você dar uns passos a mais e estar mais embasado dentro da travessia das avenidas, do que se arriscar talvez no acidente. Então a gente sempre ressalta isso, utilizem as faixas de pedestres. Abalado, o motorista do caminhão não quis gravar a entrevista. Não está embriagado, está tranquilo, está abalado pela questão de ter atropelado um ser humano, de ter atropelado a senhora lá, mas está tranquilo, não está embriagado.